Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero convidar você para nós revestirmos essa coluna tubular aqui, são quatro, nós estamos aqui em acabamento e eu queria revestir ela com pastilhas, só que a pastilha ficava um pouco alto o valor e a gente quer trabalhar mais em conta, eu comprei então esse papel contact aqui, comprei na loja americana, comprei pelo site e ele dessa marca aqui, Plast Cover, nenhuma propaganda para marca, mas tem outras marcas também que atende muito bem, é um plástico adesivo que ele aceita você passar pano molhado ao lavar e para ficar mais em conta com o nosso serviço, o que eu fiz? Eu preparei a coluna, passei essa lixa, uma lixa fina, essa aqui eu passei uma lixa 220 a gramatura dela, passei em toda a coluna, lixei ela e depois passei um pano molhado com álcool para tirar, remover toda a poeira, cortei o plástico na circunferência que vai atender ali, sempre passando um pouco, uns 3 a 4 centímetros, não vou colocar ela assim, porque vai ser mais difícil, vai ter mais emendas e as pastilhas aqui, o desenho da pastilha não vai dar para perceber aonde está emenda, então vou fazer a circunferência do tubo, ok? nós vamos começar o nosso trabalho e mostrando aí para você como será feito, nós temos no início do canal aí alguns trabalhos feitos também com papel contact que por sinal o pessoal gostou muito, vamos agora, já preparamos a nossa peça e vamos começar a trabalhar, essa coluna aqui ela tem 3 metros de altura e vamos começar de cima, vamos colocar escondendo sempre a emenda para o lado menos visto e colocando sempre acima e vamos começar de cima, então pessoal para cima aqui estava mais difícil para a gente focar, eu aproximei aqui para a gente mostrar para vocês, eu vou pegar e como ela é quadriculada tem as partilhas, vou com adesivo aqui e procurar dar a sequência aqui, as plaquetinhas com as quadruna, aí eu venho aqui abraço na quadruna, vou ajustar bem aqui e aí eu começo a fazer a colagem, aqui eu venho e descolo de fora a fora aqui, só um pouquinho, para a gente iniciar lá. A gente tem que ter muito cuidado para não deixar enrugar e nem dar bolha, somente esse cuidado, a gente descola aqui um pouquinho para a gente iniciar, aqui pessoal eu venho com a toalhinha úmida e aqui eu enrolo, enrola essa parte aqui para dentro, é a forma mais fácil que eu encontrei para não dar peso, e aí eu faço um pouquinho aqui ao contrário para a gente ir puxando essa parte que está de trás aqui para a gente ir bolando e aí a gente vai puxando e vai passando o pano. Então pessoal, depois de pronto ficou assim ó, parecendo mesmo, parecendo mesmo pastilha, vou aproximar para vocês verem como ficou. Ó, bem lindo mesmo que ficou pessoal. E não tem segredo, aquilo ali que eu expliquei para vocês, aqui eu não encontro delas, nem dá para aparecer onde encontra e de perto fica bem parecido com pastilha. Espero que vocês tenham gostado e que vocês deixem ali um like, aperte aí no gostei e até o próximo vídeo aí com vocês, tá? Agora eu vou prosseguir, colocar na outra coluna lá e depois vou mostrar para vocês colocando ali nessa parede de fundo, dá bem um lindo papel parede. Acompanhe os próximos vídeos aí do canal e deixe para nós o seu gostei.